A gente agora está com vídeo e vamos falar sobre as mudanças do Latam Fidelidade a partir de 2019. E sempre pedindo a todos que se inscrevam no canal, cliquem no sininho, que assim que tiver novos vídeos, vocês serão avisados e agradecendo sempre a participação de todos. A Latam anunciou recentemente, agora no início deste mês de outubro de 2018, mudanças no seu programa de fidelidade a partir de 1º de janeiro de 2019. A gente já abordou aqui que a Latam tem quatro categorias de fidelidade. A Gold, a Platinum, a Black e a Black Signature. Até 31 de dezembro de 2018, o sistema é feito pelos números de voos que você faz e os pontos que você acumula. só que todo mundo foi pego de surpresa que a partir de janeiro de 2019, todo esse sistema foi alterado. Agora, única e exclusivamente, para você obter as categorias Elite da Latam Fidelidade, o único critério será o valor que você paga para as passagens. Então, o valor é convertido em dólar e aí você vai pontuar. Nesses termos, os valores apresentados são altíssimos, que é justamente para dificultar que a gente consiga atingir essas categorias e ter vários benefícios, como upgrades, espaço de bagagem gratuita, marcação gratuita de assentos confortos. Então, baseado no dólar de quatro reais, para você conseguir, em 2019, ser da categoria Gold, você tem que gastar cerca de seis mil e quinhentos reais por ano. Para a categoria Platinum, em torno de vinte mil reais, na categoria Black, em torno de sessenta e seis mil reais por ano, e para a última categoria deles, a Black Signature, cento e seis mil reais. Então, o único critério, a partir de 2019, será o que você paga das passagens. E mais um detalhe, da categoria Gold, Platinum e Black, você ainda tem que voar, além de gastar esses valores, você ainda tem que voar, 80% dos seus voos tem que ser da Latam ou de viagens que ela comercializa. Então, por exemplo, se você viajava antes em companhias da One World, como Iberia, America Airlines, Qatar e as outras, você poderia pontuar, e a pontuação era muito boa, para o Latam. Agora não. Então, dessas três primeiras categorias, 80% dos voos que você fizer, além do valor, você tem que ser em voos Latam ou comercializados pela Latam. E para a categoria Black Signature, todos os voos, ou seja, 100% dos voos tem que ser pela Latam ou comercializados pela Latam. Então, eles criaram essas duas condições. O que você paga de passagem e aí são excluídas as taxas. Então, se você comprou assento, pagou passagem, as taxas de aeroporto ficam. É o valor da passagem, pura e simplesmente. Então, pelo que se verifica, a Latam vem se deteriorando ao longo dos anos. Serviços de bordo, mal e porcamente, eles servem de forma gratuita um copo d'água. As aeronaves já velhas. É, talvez, das companhias aéreas brasileiras, as que têm os assentos mais apertados. Um serviço deficiente, até mesmo em classe executiva, o padrão deles é muito baixo. Então, você ainda tinha algumas vantagens de ser nessas categorias elite. Mas com esses valores abusivos que eles vão passar a exigir a partir de janeiro de 2019. E a limitação que sejam voos Latam ou comercializados pela Latam, essa situação se agrava ainda mais. Para quem mora em grandes eixos de companhias aéreas, como Rio, São Paulo, você tem várias alternativas. Você tem outras empresas e você pode direcionar para conseguir status elite em 2019. Mas, para quem está no norte e nordeste, em localidades mais afastadas do centro, nós não temos grandes opções. Então, a gente fica ainda muito mais prejudicado. Então, é um alerta. A gente já postou isso. Mas, como tiveram algumas dúvidas ainda, a gente resolveu gravar esse vídeo tentando esclarecer os pontos que ainda ficaram pendentes. Então, foi um duro golpe num programa de fidelidade da Latam bastante restrito a partir de 2019. Mas, se você conseguir manter seu status até 31 de dezembro de 2018, vai valer para 2019. Essas novas regras valem para você tentar renovar a partir de 2019 ou obter essas categorias em 2019. Então, um abraço a todos. Apesar dessas péssimas notícias da Latam e requerendo, solicitando mais uma vez que vocês se inscrevam no nosso canal. Um abraço a todos.